Não há nenhum desejo de voltar. Eu fui para a Avenida, cantei o samba e canto até hoje, porque é um grande... Também ficou muito bonito o samba, entendeu? Independente de ele ter pego um pedaço com o Zé Catimba do... Lá, 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 lá. Fala, Martins, ele pegou esse pedacinho dele. E o Zé Catimba, naquele ano, pegou. Zum, 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 fala, Martins, ele só quer... Zum, 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 a bateria, ele sai do samba. Os dois, naquele mesmo ano, fazem exatamente isso. E até disseram que, ah, teve plágio, que taleré, que aqui na musicidade, exatamente foi aí que houve. Eu, com os gibis, a gente não fez plágio, até porque a música não encontra em outro lugar, em outro samba. Mas meu samba era assim, meu, do Jorginho e do Dudu. De cimento minha aldeia é coisa de índio, adorar a lua cheia é coisa de índio. De cimento minha aldeia é coisa de índio, adorar a lua cheia é coisa de índio. Muito longe, longe daqui é meu lugar. Meu coração brilha no coração da mata. A felicidade mora lá, onde o progresso é uma flecha que não mata. Amor, vem ver, vem ver, tem de tudo por aqui, vai no shopping escolher. Eu vi na TV, discoteca do Saci, tem até karaokê. A elite faz o luxo, mas o lixo deita e rola. Juru, pari, se você pisar na bola, linda Iara, Iara. Dama da noite, vendedora de ilusão, Tupinicópolis é gente, cidade luz é letra de canção, magia. É colorida pelo sol, e nesse mundo de alegria, o índio também joga futebol, diz Nambá. Nambá, Nambá, faz a galera no domingo, torcendo pelo meu Tupinambá. Diz Nambá, vai. Nambá, diz Nambá. Nambá, Tupinambá. Faz a galera no domingo, torcendo pelo meu Tupinambá. De cimento, minha aldeia é gozadinha. Era uma linha diferente, né?